Isso aqui ó, já está feito marcação, começando a esquadrinhar a laje, botar os arranjos. Vai ser feita a construção tudo em EPS aqui. Uma construção leve, fresca, ecológica, muito rápida, muito rápida. Então serão 120 metros quadrados de construção aqui em cima, serão 5 unidades de kitnet. Se você está curioso, se prepara, segunda-feira teremos vídeos diários no canal. Então se inscreva, ative o sininho, se você quer conhecer esse mundo da kitnet em EPS, Mundo da construção em EPS, e mundo da kitnet também, para investimento. Então vem. Ah não, quero construir minha casa. Construção em EPS. Ah, quero construir kitnet para investir. Construção em EPS. EPS é a tendência. Aqui vai começar a passar as linhas, vai começar a botar arranque, os arranques, já já. Vem que você vai ver, vai acompanhar, vai adorar. Obrigado.